Primeiramente, esse vídeo não é para desmotivar nem animar vocês, é para falar o nosso ponto de vista trabalhando em fábrica aqui em Portugal. Então, nós vamos contar cada detalhe dessa nossa experiência para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Fala, galera! Eu sou o Tales, essa é a Brenna, nós somos do canal O Guia do Imigrante. Antes de mais nada, já vamos dar um aviso aqui para vocês que nós perdemos o acesso à nossa conta principal do Instagram, então criamos uma nova que é arroba o guia do imigrante PT, que está escrito aqui na tela para vocês. Então, se você já seguia, já conversava com a gente na conta antiga, passa a se comunicar com a gente nessa conta nova, arroba o guia do imigrante PT. Também, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui do YouTube, deixar o like, que é de graça para vocês e nos ajuda muito. Sobre o tema do vídeo, que é o nosso trabalho em fábrica, vamos começar falando do horário que a gente está trabalhando. Então, a gente tem que estar na fábrica 2h20, assim, estar numa reunião, que tem uma reuniãozinha de 10 minutos, mostrando como foi a produção do dia anterior, os erros e tudo. É uma conversa ali com os líderes e 2h30 começa o trabalho e aí a gente para só às 11 horas da noite. E aí, entre esse horário, tem as jantas, os intervalos, que eu vou falar agora para vocês. Então, a gente começa a trabalhar mesmo, 2h30, mas a gente tem que estar lá 2h20 já, com o cartão batido, já com o uniforme, tudo certinho. E aí, a gente trabalha até às 4h. 4h da tarde, a gente pausa. Tem uma pausa aí de 10 minutos, que assim, parece muito, mas é bem rapidinho, porque você tem que sair da linha até chegar lá ali no hall, ali de entrada, que todo mundo fica sentado ou ia ao banheiro. E depois você tem que estar de volta na linha 4h10, 4h10 certinho. Porque a linha já começa a andar, se você está lá ou não, a linha está andando. E aí, depois disso, de 4h10, a gente pausa às 19h para a janta. A janta é das 19h às 19h25. Então, a linha para às 19h e volta a andar às 19h25. Então, você tem que correr nesses 25 minutos para chegar até o refeitório, pegar a comida, comer, ir ao banheiro, o que você tem que fazer, e voltar para a linha às 19h25 e ponto. E aí, depois disso, às 19h25, depois que volta a trabalhar, a gente pausa às 9h da noite. De novo, intervalo de 10 minutos, mesmo esquema de correria, 10 minutinhos para ir no banheiro, comer algum lanche, não sei, depende do que você quer fazer. 19h21 e 10h, a linha começa a andar de novo. E aí, só pausa a linha às 23h. Falando em janta, então, já vou adiantar para vocês que nós não recebemos o subsídio de alimentação que algumas fábricas, algumas empresas pagam aqui em Portugal, porque na própria empresa, eles têm um refeitório e lá eles oferecem uma janta, que é bem completa, a gente já comeu de tudo, são pratos variados, comida muito gostosa, nada reclamar da questão da qualidade do serviço do refeitório. Nem da quantidade, se você come muito, é muita quantidade de carne e tudo, tem uma sobremesa também, tem salada à vontade, tem tudo lá para você. Porém, a gente acaba abdicando, assim, né, que algumas fábricas pagam 5 euros por cada dia que você trabalha de subsídio de alimentação. Quando você bota na conta mesmo, na ponta do lápis, acaba que vale mais a pena você receber esse subsídio e você mesmo fazer sua marmita, levar sua comida, porque sai muito mais barato do que 5 euros. Por exemplo, basicamente pagando 5 euros, assim, em uma refeição seria quase como se você estivesse pagando em um restaurante. Então, se você botar na conta, assim, no final do mês, valeria muito mais a pena receber esse dinheiro do que pagar no restaurante. Mas na nossa fábrica não tem essa opção, tem um restaurante lá, mas é aquilo, é bom também, é nada reclamar e a gente não tem. E a vantagem também é que você não tem o trabalho de fazer a comida, você não tem que ficar pensando. Mas aí varia de acordo com a fábrica, nessa fábrica a gente não tem a opção, a gente só tem a opção de comer lá, e é isso que temos para hoje. Mas falando um pouco da janta também, que eu falei que é 25 minutos, no início a gente assustou, porque é muito rápido, você tem que engolir a comida. Tem gente que não gosta disso, no início eu tinha assustado, mas agora eu já estou até um pouco acostumada a engolir a comida e é isso mesmo. Dá 7 horas ali, já estou com fome, já vou, como rápido. Já estou, como eu digo, administrando melhor o meu tempo ali, o que eu tenho que fazer para ser mais rápida. mas se você come devagar em fábrica, você vai ter que aprender a comer rápido. E está tudo bem também, porque tem alguns empregos que você tem que correr para comer, a não ser que for administrativo, né? Mas você pode assustar no início, mas depois você vai acabar acostumando a, literalmente, engolir a comida, só para você voltar ao trabalho o mais rápido possível, que é isso que a fábrica quer. Sim, nada assim reclamando diretamente da nossa fábrica, ou falando que em Portugal é assim. Não, porque é normal. Porque quem conhece fábrica no Brasil é exatamente a mesma coisa. Você tem que engolir a comida, ser rápido, não parar a linha, enfim. É, o intuito de falar isso para vocês, é para vocês querem cientes. Se você quer trabalhar em fábrica, você tem que ficar ciente que você vai engolir a comida. E aí, se você leva para o lado ruim, ou bom, ou normal, já é uma coisa sua, entendeu? Agora, entrando um pouco no assunto sobre o que é o nosso trabalho em si, eu sei que vocês ficam muito curiosos nos comentários aí, perguntando o que a gente faz, em qual fábrica trabalha. Inclusive, nós não vamos responder qual é a fábrica que a gente trabalha. É uma questão bem complicada aqui, a gente expor o nome da empresa, e até é uma questão privada nossa também, de ter que falar qual é a empresa, onde que é. Assim, fica meio estranho. Mas o que a gente pode adiantar para vocês, e a gente sempre responde nos comentários, foi a agência de RH, ou agência de empregos, que nos proporcionou esse emprego, que foi a Handstad. Aqui em Portugal tem várias outras, tem a Deco, tem a Kelly, e é a partir delas que vocês vão conseguir esses empregos em fábricas. E a fábrica em si, acaba que não importa muito, porque ela pode ter vaga aberta, pode não ter vaga em aberto, pode ser outra fábrica do lado, enfim. Não adianta muito saber essa informação, qual é a fábrica exata. Voltando para o assunto do trabalho, nós trabalhamos em uma fábrica que ela produz bancos de carro, são aqueles assentos mesmo, e aí a gente fica ali trabalhando com as espumas, com a capa, e é assim, é um trabalho que exige muito, mais dos dedos mesmo, que a gente tem que forçar muito, e aí acaba usando muitos dedos. No nosso caso, é um pouco mais tranquilo, porque a gente não fica as oito horas fazendo a mesma função, existe uma rotatividade de função na nossa fábrica, para evitar aquele desgaste físico, no mesmo local, e também o próprio desgaste mental, de você ficar ali oito horas fazendo aquela mesma coisa repetitivamente. Como o Thales disse, alguns postos são mais fáceis, outros mais difíceis. Por que que um seria mais difícil que o outro e tal? Alguns, por exemplo, na hora de fazer o banco em si ali, clipar o banco que eles falam, dói a ponta dos dedos, que você tem que ficar clipando. Então, às vezes você tem que puxar a capa, dói um pouco o braço, teve um dia que o meu braço doeu, ficou doendo muito parado, o líder lá me ajudou a terminar aquele turno, para eu trocar para o outro, porque meu pulso, acho que foi no pulso que deu uma dor, e aí subiu para o braço inteiro, eu estava um pouco fraca aquele dia. Nos outros dias eu já peguei um pouco mais de experiência, também tive um descanso de três dias aí de folga, e aí acabou me ajudando para recuperar esse braço. Mas o Thales tem um posto lá que é bem difícil, que essa parte da mão dele aqui dói todo o tempo, até hoje não melhorou, a gente não sabe quando vai melhorar, porque ele tem que literalmente ficar puxando as capas para encaixar lá no banco. Então, assim, não é um trabalho pesado de você ficar carregando peso, é um trabalho que vai exigir das suas articulações. Então, se você está acostumado ou não, não sei, não sei como o seu corpo vai funcionar, até, assim, tem um posto que eu tenho que ficar passando ferro nos bancos. Eu, que sou muito mais alto, tenho facilidade de esticar o braço e ficar passando ali, do que pessoas mais baixas. As pessoas mais baixas, eu via que tinha muita dificuldade de esticar o braço até lá em cima, até porque não tem como você ficar colocando o banco mais para cima, mais para baixo, tem como você ficar girando o banco. Então, a pessoa mais baixa tinha mais dificuldade. E também, você fica com o ferro ali aquele tempo todo segurando, tinha gente que tinha muita dor no braço. Eu, que já pegava bastante peso no braço, já era fisicamente ativa, não senti isso. O que eu sinto é segurar o ferro, que fica esmagando os meus dedos aqui. Então, às vezes, eu abro a mão assim, fico tentando fazer o sangue correr ali e faço massagem. Como a Brenda falou, tem alguns postos que são mais complicados. Eu, pessoalmente, tenho algumas dificuldades e alguns lá para fazer. Mas, assim, estão me ensinando na paciência e eu estou pegando o jeito e melhorando. Claro que as dores vão aparecendo, a gente tem que perseverar e tentar superar. É uma superação diária, quase. a gente vai melhorando, vai acelerando, vai, enfim, pegando mais força mesmo. E aí, acaba que fica nessa rotação assim, vai de um posto para outro. Não somos nós que definimos aonde que a gente vai trabalhar. Fica meio que a critério do líder ali. Então, você pode dar sorte de pegar uma rotação boa e ser um serviço mais tranquilo, enquanto tem gente que vai ficar mais sobrecarregada, vai pegar uma rotação um pouco pior do que você. Eu, particularmente, tenho um posto lá que você tem que fazer bastante força, assim, nos dedos e no braço na hora de encaixar, tipo, abotoar a capa do assento e acaba que ele pega bastante, assim, puxa muito, você tem que puxar bem forte e ainda ter uma habilidade ali no dedo e força no dedo para poder virar e fazer o encaixe. Então, é bem complicado, estou tendo bastante dificuldade, mas com o tempo melhorando e também, apesar dessa dificuldade, assim, que eu estou tendo, enfrentando os líderes, supervisores, eles são bem, assim, respeitosos e respeitam o seu tempo também de aprender. Eles veem se você está botando ali esforço, você está com força de vontade de fazer, de aprender e querendo entregar, então, eles valorizam bastante isso. Se você, assim, mostrar serviço, mostrar trabalho, você, eles vão valorizar e vão te dar o tempo, assim, necessário para você aprender. Só que o que está acontecendo, aí já entrando também em outro assunto, é que muitas pessoas que entraram com a gente acabaram sendo demitidas, assim, não sei se não enxergaram potencial nas pessoas, acharam que não estavam entregando muito. Nós mesmos estávamos achando que essas pessoas estavam trabalhando, assim, bem, não vimos nada de ruim, porém, aí já vai da natureza que a gente é contratado aqui, como somos contratados por uma empresa terceirizada, a termo incerto, então, eles podem, literalmente, demitir a gente de uma hora para outra. Se tiver que fazer corte, quem vai ser cortado é você da agência de RH e isso é normal aqui, assim, não é só nessa empresa, inclusive, entrou pessoas de outra empresa que mandou uma galera embora, então, essas pessoas vão se realocando ali nas fábricas aos redores, porque, ah, a produção abaixou, manda embora e quem vai ser mandado embora é as pessoas das agências de RH e para você conseguir ser efetivado nessa fábrica, você tem que dar sorte ali, ficar ali um tempo, ser bom e aí eles podem te contratar para o quadro mesmo da empresa, mas, é, isso não é para assustar vocês, porque só tem que vir ciente, igual a gente está nessa fábrica, a gente está ciente que pode chegar na outra semana e a gente ser mandado embora e, e aí a gente segue para outra fábrica, porque é assim que as coisas funcionam, nem sempre você vai entrar naquela fábrica e ficar ali anos, tudo depende da época se a empresa está indo bem, se está tendo pedido ou não, como a gente falou, essa é de banco, a qualquer momento o carro pode parar de circular, então sai de linha e aí tem que parar aquela linha e aí se não entrar um novo projeto, aonde vai colocar essas pessoas? Então, arrolou até isso, que uma linha fechou e aí teve que realocar as pessoas mais antigas e não conseguiu manter a equipe toda e aí eu não sei qual foi o critério do corte ali e cortaram pessoas e vão entrar pessoas mais antigas que estavam na outra linha. Falando nisso de pessoas mais antigas, o que a gente quer dizer também é que depois de alguns meses, assim, tem uma promessa aí que se você mostrar serviço e tal, eles te contratam diretamente pela fábrica, diretamente assinam um contrato com você e aí você vai conseguir mais garantias e tal, não vai ficar nessa insegurança de qualquer semana, a qualquer hora, você pode, podem chegar para você e falar assim, olha, amanhã não precisa vir porque a gente não precisa mais de você aqui. Mas também não é nada escrito, assim, tipo, ah, depois de seis meses, depois de três meses, um ano, enfim, vai depender muito da fábrica, se estão gostando de você lá e N outros fatores. E também tem as desistências, né, porque muita gente, muita gente desistiu, entrou com a gente e já não está mais lá, a gente fica até brincando que é um Big Brother, na hora de dar tchau, a gente fala, tchau, até amanhã, até amanhã mesmo, você vai vir mesmo, porque as pessoas desistem, não sei os motivos, é muito mental também, eu tenho uma cabeça muito cheia, chega um certo horário que eu posso colocar um fonezinho ali e isso me ajuda porque enquanto eu estou fazendo ali eu fico ouvindo alguma coisa, um podcast, isso ajuda a acalmar a minha mente, porque nos primeiros dias estava bem difícil eu fazendo banco e a minha mente pensando em tanta coisa, isso acabava me cansando mais, então isso me ajuda a bloquear um pouco os meus pensamentos. Outro assunto que a gente tem que abordar com vocês aqui, que nós vimos muito em vídeos, assim, quando a gente estava no Brasil, falando sobre trabalhos em Portugal, era sobre, assim, pessoas ignorantes ali, chefes ignorantes, patrões ignorantes que, assim, gritavam com os funcionários e você brasileiro, assim, falava que, enfim, uma fama que os portugueses tinham aí nessas relações de trabalho. Ainda tem, bastante, né, que as pessoas falam bastante. Mas na nossa experiência, pelo menos, a gente foi, assim, eu fiquei surpresa. Não sei se a gente deu muita sorte ou se meio que é normal aqui, mas os nossos chefes são super tranquilos, assim, é uma relação de total respeito, conversam, assim, de igual para igual com a gente. É claro que tem aquela pressão de, ah, tem que bater uma meta, tem que acelerar mais, tem que melhorar aqui, melhorar ali, porém, é sempre tratado de maneira respeitosa. Ninguém nunca faltou com respeito com a gente, nunca gritou com a gente, nunca, assim, atingiu o nosso pessoal. É sempre uma conversa bem direta e bem tranquilo. Mas, em contrapartida, na mesma fábrica, a gente tem histórias de outras pessoas que contam que tem chefes que não são assim, porque cada turno tem o seu líder ali, supervisor. Então, a gente deu uma sorte desse horário, tá? Pessoas tranquilas, é um ambiente de trabalho muito bom, né? Isso a gente valoriza demais onde a gente tá, porque você trabalha tranquilo. Se você errou ali, eles vão te mostrar o seu erro, e aí você tem que ficar atento. Lógico que não é o ideal você ficar repetindo aquele mesmo erro, e eles até falam isso, porque eles são os líderes, eles têm que cobrar de você. Mas a forma que eles cobram tá sendo muito boa. Já em outro horário, a pessoa gritava muito, muita gente saiu por conta de um chefe, não aguentou, porque além de você estar tendo dificuldade ali, às vezes você nem atrapalhava com aquilo, você tá tendo que aprender aquilo tudo muito rápido, você tá com desgaste mental ali daquela pessoa apontando o dedo, gritando que você errou. Então, isso é muito difícil. Então, não generalizem. Pode ser que vocês encontrem líderes bons, como em todo lugar, tem profissional bom e tem profissional ruim. Então, a gente diria que essas pessoas mais educadas e nacionais são profissionais bons. Tem portugueses bons também, então, vai depender de onde você cair. Sobre o salário, gente, outra questão que vocês sempre perguntam pra gente nos comentários, nós recebemos o ordenado mínimo mais 10% do auxílio de turno, assim, subsídio de turno e depois disso tem que subtrair 11% da segurança social. Nós não chegamos a trabalhar um mês completo, assim, porque nós entramos um pouco depois, então, a gente já recebeu, mas recebeu parcial, então, nós não temos como trazer o valor exato pra vocês. A outra questão é que, como a gente já falou, a gente não recebe aquele subsídio de alimentação, só que temos o restaurante, então, economizamos em parte com isso, mas, na nossa fábrica também, um benefício que a gente ouvia muitos youtubers falar, de trabalhar na indústria, é a questão das horas extras que na fábrica acaba rolando e aí, quando tem, é aquela ajuda que tem no salário. no nosso caso, já foi avisado pra gente que tem um banco de horas e pra quem não entende o que é banco de horas, assim, nós vamos fazendo as horas extras até encher esse banco e aí, assim, quando a gente precisar sair mais cedo ou chegar atrasado, a gente vai gastando esse banco e eles só vão pagar pra gente essas horas extras depois que o banco tiver 40 horas lá. Então, assim, já percebemos que não tem como a gente contar também com essas horas extras, perguntamos pra pessoas mais antigas, assim, que estão lá seis meses e falaram que até hoje não encheram o banco de horas. Mas que também não fizeram muitas horas extras, foram poucas os dias requisitados pra eles fazerem isso. Então, assim, quero fazer trabalho em fábrica pra ganhar hora extra. Nem sempre a fábrica vai pagar hora extra, pode ter essa coisa de banco de horas, então isso é relativo. Nem sempre você vai chegar numa fábrica e vai ganhar mais de mil euros. Isso é relativo. Conta com o mínimo que aí você vai ficar ali no pensamento ideal que vai ter aqui. Acaba que depende deles a questão das horas extras também. Você não pode falar eu quero fazer duas horas extras por dia porque esse mês eu quero tirar mais é só quando eles solicitam. Então, essas pessoas que falaram no YouTube, nossa, eu tirei mil euros na fábrica que eu fiz muita hora extra, não sei o quê. Depende muito, gente. Já chega pensando no mínimo, não também chega contando com o auxílio alimentação, o subsídio de alimentação porque, igual, já vimos que na nossa não paga isso. Enfim, são experiências e experiências. E se você chegar também na agência de RH, você não vai poder escolher a fábrica. Falar, eu quero que ganhe mais. Não existe isso. Então, vai quiser tudo de sorte, pega o que tem ali, vai pegando experiência, depois você pode olhar ali em volta, ver onde você... É melhor, aí você vê se está aberto na agência de RH. depende, você não vai ficar rico trabalhando em fábrica aqui, mas é um trabalho bom porque tem um horário fixo, esse no nosso caso aqui tem um horário fixo, outras são rotativas, lógico, mas paga direito, tudo certinho. Então, é uma coisa boa, é um trabalho que não vai... Você sabe que você vai chegar ali naquele horário saindo no outro horário. E são várias diferenças entre fábricas. No nosso caso, a gente não trabalha final de semana, de segunda a sexta. Algumas outras fábricas podem pedir que você trabalhe final de semana, umas vão falar que a hora é extra, outras é normal você trabalhar final de semana e tirar e ter folga rotativa aí uma semana na segunda e terça, outra na quarta e quinta. Enfim, são diversas experiências e como a Brenda falou, não tem como você ficar falando ah, essa é melhor, essa é pior, eu quero essa, eu quero assim, eu quero assado. Aqui em Portugal tem muito emprego sim, tem emprego para quem quer trabalhar, mas não tem essa de ficar escolhendo o melhor do pior, você não vai assim, demandar o que vai ser o melhor para você, eu quero uma fábrica horário assim, que não trabalhe no final de semana e que dê um salário tal, que dê subsídio de alimentação, então acaba sendo uma coisa assim, o que vier você tem que aceitar, pensa sempre no mínimo, abaixo do mínimo, você não vai receber e é isso gente, venham para trabalhar. Por enquanto estamos gostando da nossa experiência trabalhando nessa fábrica em si, estão cumprindo o horário certinho, estão pagando direitinho, os líderes estão tratando a gente com respeito, tem essa questão aí da alimentação que poderia ser melhor, mas não tem como escolher isso agora, como a gente falou, pega o que tiver, a não ser que isso te machuque muito, como foi o caso do Tales da Coluna, numa outra empresa, nessa, estamos tendo dores, não tem um serviço em fábrica que você vai ficar lá, nossa, muito leve, não vai ter isso, você trabalha em fábrica, você sabe por que que você está vindo para Portugal, então você tem que ter um objetivo, sabe por que que você está ali e ficar firme e forte, não pode simplesmente desistir. Para a gente também está sendo tranquilo que nós estamos fazendo o mesmo horário, na mesma fábrica, acabamos que economiza um pouco na questão do combustível, e dá força também, emocionalmente, né? um dá força para o outro, para continuar, para seguir se superando e tentando, então você que está pensando assim, trabalhar em fábrica, a gente espera que esse vídeo tenha ajudado vocês para tomar essa decisão, muitos imigrantes vêm e acabam trabalhando em restaurante, que tem também suas vantagens e desvantagens, e cabe a vocês assim, decidir o que vai ser melhor para vocês na vida de vocês, se você tem um filho pequeno, talvez a fábrica seja mais atrativa por causa desse horário certo, ou não, talvez, um restaurante seja melhor, vocês que vão tomar a decisão de vocês, e no vídeo nós tentamos trazer nossa experiência para auxiliar na decisão de vocês. Eu pessoalmente não sou a mesma pessoa de quando eu entrei, tem pouco tempo, mas eu já, tem hora que eu estou fazendo o trabalho ali e falo, meu Deus, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, assim, de agilidade que eu faço, às vezes eu tenho uma dificuldade em alguma coisa, mas eu já sou uma pessoa completamente diferente do que eu entrei ali, estou com uma bagagem, assim, até de vida, de mental diferente, porque é uma mudança na nossa vida, emigrar não é fácil, tem esses pontos de dificuldade, mas todo mundo consegue, eu pensei em desistir no início, não vou mentir, porque apareci algumas dores, eu ficava, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, e hoje esses problemas já ficaram para o passado, lógico que eu tenho alguns problemas também hoje em dia, igual o Thales tem nesse posto que ele não está conseguindo, mas acredito que com o tempo ele possa se superar também, igual eu também me superei, vou continuar superando, para eu conseguir seguir no trabalho. Nós vamos ficando por aqui, obrigado para quem assistiu até o final, por favor, se inscrevam no canal, e não esqueçam de curtir o vídeo, lembrando novamente do nosso novo perfil no Instagram, que é arroba, o guia do imigrante PT, então segue lá, qualquer dúvida, deixe aqui no comentário, se você não quer deixar no comentário, envia direct para a gente no Instagram, na medida do possível, a gente vai respondendo todo mundo, obrigado, e tchau, tchau, até o próximo vídeo.